Olá meu povo, tudo bem? Mais um dia estou aqui no terreno da Chaco e vou mostrar para vocês chovendo graças a Deus, estava seca terrível e graças a Deus é maravilhoso, começou a chover vou mostrar para vocês, beleza? depois vou mostrar para vocês direitinho aqui, que maravilha pessoal que maravilha, graças a Deus começou a chover agora eu acabei de chegar aqui agora está aí pessoal, olha estava um dia muito quente aqui em 2015 está agachando água a água está aqui, eu tenho botado o olho água para o aguaspan mas graças a Deus não vou precisar aguar maravilha pessoal estamos parando aqui na parede já está vindo de um lado só esse lado aqui está chovendo, olha do outro lado graças a Deus a minha macaxeirinha ali como é que vai uma chuvinha dessa sim pessoal graças a Deus só Deus tem que pagar para nós tudo já que eu tenho cheiro hoje eu mudei um minitraseu para mim d'água mil litros eu botei aqui no reservatório já vim para aguar mas graças a Deus começou a mudar o tempo rápido e agora a besta é que Deus está mandando olha pessoal, olha o cara quitando pessoal, não tem cor melhor não os seus cantinhos levando água desse jeito e estava mais de dois meses sem chover estava sustentando ela só na água de comprada vou botar aqui no reservatório e agora graças a Deus está dando uma uma boa chuva esse lado aqui na parede fiquem parados né pessoal olha lá embaixo a minha cifreta aqui continua pessoal chega reflete pessoal que está muito quente até de truveijando isso daqui pessoal era uma que eu tinha feito uma cachorrinha um cantinho de cachorro uma casinha no canto do muro aí eu aproveitei e fiz essa casinha preta aqui não terminou de encher as colunas e a casinha preta que estava só ali debaixo daquela taba ali aí não tinha proteção acho que nem que está chovendo agora agora aqui mesmo se choveu e nada no que ele está eles fiquem parados e aqui a chuva continua pessoal eu dei uma pausinha aqui para ver se estirava queria mostrar para você ver eu vou estar com 20 minutos aqui desse jeito até uma roada aqui parou uma chuva pessoal aqui juntou água que escorreu nesse para que eu faça a massa escorreu para dentro aí está chovendo um pouquinho aí eu estou saindo aqui ó terra molhada nos pés de nos pés de mamão uma chuvinha dessa em cima pessoal minha macaxeira para minha macaxeira para chegar a terra nela tudo chovendo pessoal ajuda né sem chuva é complicado para cima ainda está bonito como está azul aqui pessoal olha lá onde eu tinha feito naquela outra vez o muro da lenda que faltava eu encher já concluí o enchimento das estacas tudo cheio ei aqui ó tem uns pés de mamão 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 aqui ó briga ali com o cachorro que estava querendo correr atrás do espinho tem uns pés de mamão aqui está meio feio com a chuvinha dessa sem chuva ela não tem uns pés de coisa as carreiras de de tomate aí aqui pessoal estou com o começo de início aqui também já fiz aqui a sapata concreta eu quero fazer aqui dois quartinhos aqui de areia fiz um quartinho aqui aqui outro quartinho aqui aqui vou fazer uma areia na frente do metro e pouco vai ser outra parede que o cimento acabou vai ser outra areia do metro e pouco está uma pinha aqui fora vai ficar dois quartinhos aqui pessoal para acabar se parar se na hora da chuva se parar se até botar uma cama aqui sei lá um enredo por enquanto não vou fazer casa vou fazer um quartinho aqui para guardar até quando for construir construir a casa guardar o cimento o material depois por enquanto é isso pessoal choveu choveu bastante aqui mais de quarenta minutos as plantas estão todas bonitinhas tem um pezinho 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 igual pessoal bem menino eu matei botou duas galabinhas caiu um tem um ainda meu pé de abacaxi caiu as flor as flor as flor nasceu as flor frota fede abacaxi como você também é isso pessoal por enquanto se gostar do vídeo deixa o seu like se inscreva compartilhe e obrigado a todos que já está escrito, beleza? Tchau, um abraço.